Antes da bola rolar, o torcedor que foi à Arena de Pernambuco acompanhar a decisão da Série T do Camargo Brasileiro foi recebido no chope muita música e o melhor, tudo por conta da diretoria do retrô. E a festa fora de campo parece que empolgou os jogadores da Fênix que começaram o jogo botando a maior pressão no Anápolis. E o goleiro Welleson apareceu realizando grandes defesas, como nesses dois chutes de Harsley. Até que aos três minutos, finalmente a rede balançou. Fiel aproveitou a bola que veio da esquerda e bateu de primeira para abrir o placar. Retrou um Anápolis zero. Depois, um apagão tomou conta da equipe pedambucana. Nesse lance, o zagueiro Guilherme Paraíba salvou em cima da linha. Mas, após a cobrança de escanteio, o Magno estava no lugar certo para deixar tudo igual. Anápolis um, entrou também um. E a virada não veio logo em seguida, graças ao goleiro Garley. A segunda etapa começou igual a primeira, com a Fênix sufocando o aniversário. E novamente estava lá o Welleson trabalhando firme. Mas quando o artilheiro Flankley Mascote acertou essa cabeçada, aí não teve jeito. Retrou dois, Anápolis um. E pouco depois, quase Luizão fez um golaço, mas seria contra. Mascote mandou para fora essa grande chance. Mas o título veio, foi com esse golaço de João Pedro, que fechou o placar em Retrou campeão brasileiro da Série D3, Anápolis um. Parabéns a Fênix. Avante Retrou. Parabéns a Fênix. 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 Parabéns a Fênix.